11 horas 35 minutos, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, agradecendo muito sua participação e audiência. Lembre-se de ligar e fazer a sua denúncia pelos telefones que aparecem aqui na tela, incluindo o número do nosso WhatsApp 8177 296. Vem aí, Marcia Lasmar, trazendo uma dica. Já já a gente volta a falar de eleições aqui na tela do Agora. Pois é, Marcia, eu tenho aquele recado especial para quem está aí em casa. E agora eu vou falar com você que está aí nos assistindo. Eu quero te dar uma dica excelente. Se você quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então venha estudar na Unip. Faça sua graduação em um grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso. A partir de R$ 139 mensais. Isso mesmo. A partir de R$ 139 mensais. É a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode. Não perca mais tempo. Inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. E na Unip tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Pegue agora mesmo para 0800 725 0045. Chegou sua vez. Venha para a Unip e melhore de vida. Porque aqui você pode. Amaral. São 11 horas e 37 minutos. Nós vamos falar agora sobre uma suspeita de explosivo, de bomba, em uma escola da zona oeste, na zona centro-oeste da capital, de onde fala agora ao vivo por telefone com a gente a repórter Marquilze Pereira. Olá Marquilze, bom dia. Qual é a situação preliminar aí que você pode informar para o telespectador do Agora? Olá Maral, muito bom dia. Bom dia a você que acompanha o programa Agora. Então, imagina a confusão, né Maral? Aqui na Alvorada, nesse horário agora do almoço, o trânsito carregado e está bem pior na Avenida Jota por causa dessa ameaça de bomba na Escola Estadual Valdir Garcia. Essa escola, ela atende alunos do ensino médio, mas hoje não teve aula, Maral. Graças a Deus, porque olha só, as professoras que estavam fazendo o planejamento pedagógico, elas vieram hoje aqui para a escola, estavam numa reunião e uma delas resolveu ir ao banheiro. Quando uma delas entrou no banheiro, viu aquele explosivo numa garrafa PET com material de alumínio e logo em seguida as professoras chamaram a Polícia Militar. O Esquadrão Antibombas já está aqui no local, o Manaus Trans também para melhorar um pouco o fluxo de veículos nessa área e agora há pouco entrou aquele robozinho do Esquadrão de Bomba Amaral que é usado nessas situações para tentar desmontar o artefato. E neste momento, o policial militar está se vestindo, está se preparando com aquela roupa adequada para esse tipo de situação para ir lá dentro e tentar checar o explosivo. É a segunda vez que isso acontece, né, aqui na Alvorada e daqui a pouquinho os PMs devem retirar o material de dentro da escola, esse material vai ser encaminhado para a Polícia Federal, que é quem deve fazer a perícia e dizer aí como é que ele foi feito, quem pode ser responsabilizado. O fato é que a polícia ainda não tem pistas nenhuma, Maral. Pois é, Marquinhos, eu fiquei agora aqui na dúvida, né, porque ontem, segundo a Polícia Militar, o comandante-geral da Polícia Militar que falou com a gente, tratava-se de um trote, não era um artefato explosivo, mas com as mesmas características, uma garrafa PET, envolta com papel alumínio e alguns fios elétricos e que dava a conotação de ser, sim, um artefato explosivo, mas que no fim das contas não era nada disso, o que se estava pensando. Você acredita que pode se tratar mais uma vez de um trote, Marquinhos? Então, Maral, essa confirmação a gente só vai poder ter assim que o artefato for retirado da escola. Mas, antes de mal, o que eu posso adiantar é que tem as mesmas características do que foi encontrado na escola, aqui na Alvorada, né, ontem, e que pode, sim, se tratar de um trote. E se for isso, a pessoa que está fazendo isso nas escolas aqui do bairro pode vir a ser responsabilizada, hein? Bem, Marquinhos, vamos combinar o seguinte, assim que você tiver essa resposta, ou mesmo durante a entrevista coletiva com a polícia militar, dando ali o parecer em relação a esse explosivo, você volta a falar com a gente ao vivo, pode ser? Pode ser, sim. Deve demorar um pouco a operação, Maral, mas se terminar, antes do programa finalizar, a gente entra assim e dá essa informação para você e para o telespectador. Combinado, Marquinhos Pereira, nossa repórter, falando ao vivo da zona centro-oeste da capital, trazendo essas informações sobre mais um artefato explosivo, mais uma suspeita de bomba em uma escola pública ali do Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Eu lembrava você que no início do programa aqui, ontem, a mesma situação, né? Uma ameaça de bomba em um colégio eleitoral lá na escola. Me dá a imagem aí da escola Cândido Honório, onde o batalhão antibomba teve que trabalhar para tentar desarmar um artefato explosivo que foi encontrado também no banheiro da escola. estava no banheiro com as mesmas características, uma garrafa PET em volta em fios elétricos com papel alumínio, estava no banheiro. Uma eleitora acabou encontrando por volta do meio dia e meia, acionou o pessoal que estava ali na coordenação da votação dentro da escola, que chamou a polícia militar. O resultado é que acabaram constatando que não se tratava de explosivo. Foi um trote. E aí hoje, um dia, um dia depois, já tem a mesma suspeita. Com as mesmas características, o artefato foi encontrado por uma professora que trabalhava no planejamento. Não tinha aula hoje nessa escola em que a Marquinhos Pereira acabou de trazer as informações. Os professores estavam ali em uma reunião de planejamento. Aí uma professora precisou usar o banheiro, quando chegou lá, havia um artefato muito parecido com as mesmas características que esse, que foi, na verdade, produto de um trote que causou esse constrangimento todo ontem, durante as eleições, ali no Alvorada, na zona centro-oeste da capital. Isso precisa ser investigado. A gente vai ficar acompanhando todos os detalhes. Se a Marquinhos conseguir entrar com a gente antes do fim do programa, a gente traz. Se não, todos os detalhes você vai acompanhar no Jornal em Tempo, às 6h20 da tarde. São 11h42, quem vem por aí, diretor? Roberta Cunha vai trazer para a gente as informações dos voos que foram cancelados lá no aeroporto Eduardo Gomes por conta do nevoeiro. Nevoeiro que foi muito denso no início da manhã de hoje. E a Roberta Cunha traz para a gente os detalhes com as informações na tela do Agora. Olá, Roberta! Olá, Amaral! Olha, hoje o dia amanheceu com muita neblina, principalmente nessa área da cidade. E o aeroporto internacional Eduardo Gomes ficou interditado desde às 5h da manhã para pousos e decolagens. Nem o voo foi cancelado. No entanto, um voo que sairia de Manaus com destino até Fé, às 7h30 da manhã, sofreu atraso. E outro também que sairia de Boa Vista, fazendo escala em Manaus com destino a São Paulo, também sofreu atraso. A Infraero pediu desculpas aos passageiros e clientes, mas essas foram medidas de segurança adotadas pela Infraero. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Roberta Cunha, pelas informações. É preciso tomar, sim, os procedimentos, seguir os protocolos de segurança. Isso ajuda a manter a segurança completa do sistema aeroviário aqui da capital. E ali na Zona Oeste de Manaus é comum acontecer esse tipo de fenômeno natural, que são os nevoeiros. Nós vamos falar agora por telefone com o presidente do Sindicato dos Bancários aqui do Amazonas, o Nindiberg Barbosa, que está à linha do programa da comunidade, traz informações sobre o fim da greve. Existia uma informação de que a greve acabaria hoje e de que as agências já voltariam a funcionar, as que pararam as atividades já voltariam a funcionar a partir de amanhã. Nindiberg, bom dia para você. Seja bem-vindo ao programa agora. É isso mesmo? É, na realidade, hoje a greve ainda continua. A Assembleia vai acontecer às 18 horas. O indicativo feito pelo comando é pela visão da proposta. A visão pela qual, se realmente a Assembleia homologar o que foi feito pelo comando, amanhã as agências bancárias, no geral, estarão todas abertas. Eu fico aqui me perguntando, pela sua experiência e pelo que já vem sendo acordado nos bastidores, você acredita que a Assembleia deve aclamar essa decisão e entrar em um acordo com os empresários? É, a proposta que foi apresentada, ela foi aceita pelo comando nacional, né, como eu estava te falando. Então, a Assembleia soberana, acreditamos que vai ser, sim, homologada pelos encaminhamentos que estão sendo feitos. Mas eu suposto que, de uma resposta efetiva, a sociedade vai ter conhecimento realmente após a Assembleia às 18 horas, quando então nós iramos realmente encaminhar pelo fim da greve e retorno ao trabalho a partir de amanhã. Muito bem. Lindbergh, quero aproveitar a sua participação aqui no programa agora, até porque eu tenho uma opinião sobre essa questão das greves dos bancários, que parece que só há um acordo, a impressão que eu tenho é essa. Parece que só existe um acordo depois que vocês paralisam as atividades. Aí eu te pergunto, será que não há uma conversa antes do indicativo de greve, ou existe essa conversa e não há flexibilidade por conta dos bancos? Você pode dizer isso? Posso sim. Infelizmente, a parte patronal é que é responsável pela greve. Nós entregamos para ele uma proposta no dia 10 de agosto. Fizemos nove reuniões de negociação e, nessas nove reuniões, eles só fizeram para a gente uma proposta que foi totalmente rejeitada, que foi de 7%, o que indignou, pedindo para votar para a Liva, eles não fizeram nenhuma proposta e fazemos uma greve quatro dias antes dela acontecer, justamente para que pudéssemos votar a negociação e pudéssemos dar um encaminhamento para que a sociedade não pagasse essa conta. Existem, sim, as prévias e nós pedimos sempre ao parte patronal que nós primamos pela negociação para resolver os nossos problemas. Deixa eu te perguntar uma coisa para a gente finalizar. São 11 horas e 46 minutos. O sindicato patronal concordou com que termos? Você pode trazer para a gente quais foram os termos concordados aí e que devem ser aclamados em assembleia logo mais às 18 horas? A conta proposta apresentada pela parte patronal foi um reajuste de 8,5% para toda a categoria, 9% vai reajustar o pivo do bancário, ou seja, quem entrar nos bancos hoje para trabalhar com o bancário vai ter 9% lá no pivo, estava em 1.649. Nós vamos também ter um reajuste no tique de refeição de 12,5%. Então, aliás, 12,16%. E o que é melhor, que foi o que levou em consideração do homem sindical, é que Banco do Brasil e Caixa Econômica, eles vão contratar 2 mil bancários mais para atuar nas agências bancárias e até dezembro de 2014, agora, mil bancários já vão entrar na casa de trabalho, o que deverá dar uma qualidade melhor de atendimento. Isso força pela greve, infelizmente, é assim que o banqueiro nos atende. Você acredita que, temporariamente, isso atende as necessidades da categoria, Nindeberg? Ele vai dar uma amenizada, porque nós estamos com uma decadagem muito grande, todas as agências, ou seja, todos os bancos estão abrindo agências, estão abrindo com deficiência de pessoas, onde está fora a jornada de trabalho do colega, dá um atendimento sem qualidade para a população, e gera para a gente uma coisa que é muito danosa e está dando muito dano psicológico. É um assédio moral, porque força os colegas vão atender sem condições e estampolando a jornada, perdendo qualidade de vida. Muito bem. Obrigado pela sua participação, presidente do Sindicato dos Bancários aqui do Amazonas, Nindeberg, Barbosa, qualquer coisa, estamos à disposição. Muito bem. São 11 horas e 48 minutos, você que está em casa, obrigado pela audiência. Conversamos, portanto, com o presidente do Sindicato dos Bancários, trazendo para a gente a informação de que o sindicato aqui do Amazonas deve seguir o Diretório Nacional nessa decisão de voltar às atividades a partir do momento em que esse acordo foi homologado. Portanto, a partir das 18 horas de hoje, depois da Assembleia Geral, quando será, a gente acredita que pelas informações que nos foram passadas agora há pouco pelo presidente do Sindicato, aqui o Diretório do Amazonas deve seguir a mesma linha do Indicativo Nacional e retomar as atividades, portanto, a partir de amanhã, as agências que estavam fechadas devem voltar a funcionar para a felicidade geral de todos aqueles que precisam do atendimento bancário e que foram prejudicados ao longo desses dias de paralisação. O que isso significa? Falava agora há pouco com o presidente do sindicato e me chama muito a atenção, né? Essa questão de que é necessário a categoria, é necessário o trabalhador paralisar as atividades, cruzar os braços para que haja um acordo. Sem isso, não consegue-se obter um acordo plausível que atenda a ambos e que evite um constrangimento maior. Que constrangimento é esse? Quem, geralmente, acaba sendo mais prejudicado é quem depende do serviço bancário. E olha, nós não estamos falando aqui de um serviço público, não. São bancos privados que não conseguem estabelecer ali um entendimento com os seus funcionários e colaboradores e o resultado é que os funcionários precisam cruzar os braços, o sindicato precisa entrar em greve, precisa determinar o indicativo para que haja um acordo. E está aí, houve um acordo, mostrando que isso poderia ter acontecido sem o prejuízo daquele que depende dos serviços, que é o consumidor, que é a pessoa, que é cliente de um desses bancos que acabaram fechados por conta da greve. São 11 horas e 50 minutos. Vamos trazer agora a Marcia Lasmar, né, diretor, está pronta para trazer uma dica para quem está em casa. Você que está em casa, acompanha aí. Marcia Lasmar está vindo com aquele recado especial de todos os dias. Pois é, Amaral, tenho aquela dica especial para o pessoal que está em casa. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para o tratamento das varizes hemorróidas, agora apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas, não. Varicel Creme alivia as dores, sensação de peso e cansaço das pernas. Varicel Creme, quando comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz, porque Varicel Creme age profundamente e na causa da dor. Já Varicel Comprimidos age de dentro para fora, combatendo os sintomas das varizes, melhorando a circulação, diminuindo o inchaço das pernas. Agora, com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem o tratamento completo contra as varizes. E não esqueça, Varicel Comprimidos também é indicado para o tratamento dos desconfortos causados pelas hemorróidas. Você encontra Varicel Creme e Varicel Comprimidos em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse farmácias Angélica e Farmabem. Varicel tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Volto contigo, Amaral. 11 horas e 51 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Esse é o Agora, o programa da comunidade. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas não saia daí. Fique ligado, daqui a pouco tem muito mais informação e comunidade na sua TV. Até já! E aí E aí E aí E aí Obrigado.